O site Jornal da Cidade Online destaca Em espetáculo vejatório Rodrigo Pacheco desmente e desmoraliza A senadora Simone Tebet Confira essa história A senadora Simone Tebet Perdeu totalmente a compostura Sem chances de se reeleger Pesquisas divulgadas em Mato Grosso do Sul A coloca na quarta colocação Na corrida senatorial A parlamentar do PMDB Parece que está meio desesperada Nesta terça-feira Partiu para cima do presidente do Senado Rodrigo Pacheco Tebet afirmou que Pacheco Teria descumprido um acordo relacionado A PEC dos precatórios Pacheco rebateu a acusação Subiu o tom E com veemência Disse que não firmou Qualquer acordo com a senadora Tebet acabou se dando mal Foi desmentida e desmoralizada Uma lástima E você? O que acha de Simone Tebet E do presidente do Senado Rodrigo Pacheco? Deixe aí seu comentário Tchau! Tchau! Tchau!